A CIDADE NO BRASIL Ai, eu tinha esquecido como esse lugar é lindo. Amor! Esse cara invade a minha casa? Puta que pariu! Eu quero que você se sente no sofá. Tá legal, mas por que você não solta a minha esposa antes? Eu tive que segurar a mão dele. Como é que abre isso aqui? Tem algum macete nessa bolsa? Não. Fecho. E ajudar ele a me roubar. Eu acho que uns 150 mil dólares. E você acha que isso dá? É, eu acho que você vai precisar de bem mais do que isso. Eu vou arranjar o seu dinheiro amanhã. Mas, por que eu? Eu te devo alguma coisa, não é? Você deve alguma coisa pra muito mais pessoas além de mim. Tenta ser um cara branco e rico hoje em dia. É ruim pra caralho. Você tá afim de me bater? É isso? Você é patético. Eu acho que você não vai fazer nada. Nunca. Então a gente tem que se aproximar dele. Faz o que for preciso, só isso. A sua vida é um sonho perfeito. Um sonho perfeito. E nada parece justo. Você tem tudo e eu não tenho nada. Ah! Essa atitude que você tomou me colocou em risco. Entra no escritório agora. Jamais na minha vida peguei uma coisa que não fosse minha. Você não é um assassino. O que você acha que tem que fazer agora? Por favor, não cruze essa linha. A noite vai ser bem longa.